O que eu vou fazer para você é a seguinte, quanto da sua personagem, da Piera, tem em você? Então, a gente, eu costumo falar que a gente só escreve sobre o que a gente viu e viveu. Todo personagem, eu acho que quando eu leio livros, eu sempre falo assim, cara, eu tenho certeza que essa cena que a autora fez baseada, com certeza, na vida dela. Certamente, no próximo livro, uma personagem vai cair da escada, vai rolar a escada abaixo, porque foi o que aconteceu comigo semana passada. Então, eu tenho algumas situações com a Piera, assim, que eu me desfico. A questão do pé na bunda, que todo mundo já tomou na vida, porque ela namorou seis anos, o cara, e o cara fala assim, descobri que não te amo mais de tarde, eu volto aí. E isso foi totalmente baseado em fatos reais, histórias que eu escuto, da maneira mais ridícula que as pessoas terminam as relações. E eu falava, gente, eu tenho que falar sobre isso. Às vezes, você fala assim, a menina namorou oito anos e o cara terminou pelo Facebook. Gente, isso tudo é muito real. Então, eu tenho essas referências com a Piera. O que eu mais me identifico com ela é a relação com o pai, que é a minha relação com o meu pai. Meu pai está no livro, ele é o pai da Piera. Mas a minha mãe não é a mãe da Piera, graças a Deus. Ainda bem, né? Não, eu tive até uma moça que perguntou, olha, a sua mãe, você fez, vai, eu falei, não, pelo amor de Deus. Porque a mãe da Piera era bem problemática. Não sou, a mãe da Piera é daquelas mães, assim, que eu, eu não sei, eu sempre tive pai e mãe presente, pais casados, porque eu sempre falo assim, eu não posso julgar outras pessoas, se eu não tive essa, essa, pais separados, se eu não tive mãe que não deu atenção, eu tenho que perguntar com os pais, eles foram muito presentes na minha vida, são casados até hoje, então eu não sei realmente o que é ter um pai separado e o que é ter um dos dois não presente. Eu sempre tive minha família muito presente. Quando eu li que ela, depois de 19 anos, a mãe volta e quer falar com ela doente, eu, sinceramente, desculpa, desculpa a Deus, mas eu ia só se fosse para desligar os aparelhos. Eu falei, querida, vambora, já deu uma hora. Porque eu sou assim, mas felizmente a personagem dela não é assim, porque senão tinha acabado a história, não tinha mais nada. E sobre a questão da idade de namoro, meu pai pode confirmar isso, eu tenho um peimo que ele tinha 18 anos, a namorada dele tinha 14 e eles casaram. Então, a gente tem, assim, o mundo, ele não é igualzinho. Eu, por exemplo, não tive namorado na adolescência sério, assim. Tinha aquelas apaixoninhas, né, deite e tal, mas eu nunca namorei sábio. Então, hoje em dia, eu quero discutir isso. Será que vale ela começar a namorar tão mavinha, né, e depois ela ficar tão arrependida dessa relação? Ela namorou a adolescência toda dela com o cara. O cara cresceu. Sim, deu força pro cara. Então, foi exatamente pra também dar uma sacudida. Eu gosto de trazer reflexões pros livros. Quem lê meus livros sabe que meu lado comédia é até pequeno, assim, porque eu tenho tentado colocar umas personagens coadjuvantes, como a Denise, que é uma comédia, né, que é baseada numa amiga minha. Então, eu tento, pro livro não ficar tão denso, eu coloco alguém engraçado. Eu falo, alguém tem que salvar a história. Mas eu gosto muito de trazer a vida da gente, né, as coisas que a gente olha e que a gente fala, como assim? E se você olhar o Facebook, que tem tantas amamentações de Facebook, você vai ver que o mundo é assim, a vida é assim. A gente tem muita história que a gente não consegue acreditar, coisas absurdas. Mas eu já fui um pouco, já recebi umas reclamações. Ah, você colocou um personagem que namora por 12 anos, isso é um absurdo. Poxa, desculpa, mãe, fiquei mal. Não, eu estranhei a pessoa antes de ter 12 anos, mas às vezes eu não desculpe de mais nada, né, porque as pessoas realmente ocajam muito feia, deve funcionar mais a mesma, tá? E a questão do namorado pra mim foi muito engraçado, porque quando eu li que ele sentou na cama dela e falou com ela, o ex-namorado que eu tive, eu espero que seja morto nesse momento, ele terminou comigo depois de 5 anos, gente, com um torpedo no meio do meu expediente, falando assim, acho que não dá mais, tchau. Então, e volta, né, a Bela vai fazer verdade. Acho que não dá mais, tchau, né? 5 anos que você pensou, então, realmente, pô, pô, a cabeça pode terminar, que a gente não seja educada, pô, 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 apareceu no telefone, pelo menos, né? Vixe, esse negócio de tecnologia é muito chato, porque o pessoal acha que, sabe, é só mandar um torpedo, não é assim a vida, não. E, na verdade, a pessoa lê o livro, ela vai, cada um lê de um jeito. Não tem jeito, porque a gente vai com a história da nossa vida. E eu já, já aconteceu situações, uma vez, eu tava numa bienal autografando, eu vi uma moça, e ela tinha acabado de ler o livro, ela entrou, pegou o livro, pagou do meu lado, assim, meu pai falou, tudo bem, eu queria o autógrafo dela, meu pai falou, você tá nervosa? Ela desabou de chorar. Aí, imagina, eu tô autografando, vendo uma pessoa desabar de chorar, meu pai tentando acudir, aí eu não sabia se eu chorava, se eu acudia, aí eu fui descobrir que ela namorou 6 anos, igual a Piera, e que o cara terminou com ela igual. Então, ela falou, ela agarrava o livro e eu falava, isso aqui é a história da minha vida, isso aqui é a história da minha vida. E pra outra pessoa, a gente, a pessoa vai ler, nunca passou por isso, e vai falar assim, ah, impossível um pai terminar assim, ninguém termina um relacionamento 6 anos assim, mas gente, infelizmente, termina. É verdade, assim, até o meu irmão, que foi nunca me avisando, é o que o seu irmão pra gente, e outro dia, ele tava querendo se abrir, assim, meu irmão é muito fechado, o homem é muito fechado, né, e ele falou pra mim, ele falou, eu gosto de conversar com você, porque você sofreu as mesmas coisas que eu sofri, né, porque eu vou conversar com a mamãe, e eu tô brincando assim, outros anos só teve o papai, ela não entende, então, assim, uma coisa, que bom, né, quem dera que todo o namoro fosse assim, e durasse pra sempre, fosse, sei lá, quanto tempo você vai casar, né, 40? Juntos a 40, então, 40 anos, gente, pode nada, pode nada, um pouquinho, é, meu pai me manda casa comendo bolo com o Gabriel Contrô. É, mas então, e aí eu fiquei, exatamente o que você diz, a gente, quando se reconhece num livro, é muito bom, e uma coisa que eu gosto, sempre que eu falo, de ler livro nacional, é porque, por exemplo, tudo bem, eu já fui na Nova York, mas você pega um livro, nisso eu posso fazer um livro, tá, gente, mas aí você pega um livro, vai assim, ah, porque as ruas de Paris, gente, eu nunca vi Paris, aí, de repente, eu pego o livro dela, o livro dela tem várias coisas, o Barra da Tijuca, ah, isso que é onde é, ah, isso, um, já tive lá, entendeu? Aí, claro, assim, quinoplex, legal, cara, mas outras coisas, eu, eu, lógico, eu amo livro, é, internacional, tô sempre lendo e tudo, mas às vezes pegar um livro, é de ser feito aqui, é uma delícia, porque você pega e fala, pô, tá lá, ó, aí eles foram no virante do Leblon, ah, eu conheço o virante do Leblon, é bem, eu acho que alcança mais a gente, é mais a nossa realidade, é linda a história em Paris, mas todos nós já chegamos em Paris, né, é uma minoria, se eu pergunto, eu nunca tive em Paris, não, esse é meio louco, eu pego o carro, eu vou na, por exemplo, é, a Piera e o Marcelo moram na Gávea, aí um dia, voltando, peguei meu carro e falei, vou lá na Gávea, vou olhar as ruas que eles moram, e aí passei na rua, anotei tudo direitinho, vi qual era a ladeira, qual não era, eu já falo desde já que a escrita é tudo esquizofrênico, entendeu? Que a gente vê o personagem andando e tal, então eu gosto de ir no lugar, é, se tem, por exemplo, qual é um restaurante, eu tento fazer parecido, porque, de repente, o cara lê o livro, e se passa e fala, gente, eu passei tudo ali, ou assim, meu próximo livro vai se passar no recreio, aí eu estive lá, olhei, assim, muita coisa eu invento, nome de lugar eu invento, restaurante eu invento, assim, pra não ficar, pra ficar um pouco ficção, mas o bairro, eu, o nome, nesse livro, as ruas são reais, elas existem. Eu gostei muito, assim, de ver, assim, se for até ir pra Barra da Tijuca, eu peguei meu carro, eu fico no céu, que isso é uma coisa que eu identifico muito, assim, do tipo, não que eu dirija, né, gente, quando eu vou Barra da Tijuca, eu vou de burro, mas eu, mas é verdade, mas é uma coisa que você pega, ah, eu conheço essa rua, eu conheço essa pai, eu conheço, assim, porque você se sente mais, assim, dentro da bíblia, né, dentro do personagem. O problema que eu gostei muito do Cláudio que eu te amo, fora a relação bonita do pai, é que, muitas das vezes, e isso acontece com a garota replay também, que é outro livro também que eu acabei de ver, às vezes, a gente está tanto, assim, desesperada por causa de um amor, que a gente não percebe que a pessoa que queria é certa pra gente, está ali do nosso lado. Às vezes tem aquele amigo, toda a pessoa fala assim, ah, mas que isso, eu sou amigo, né, amigo não, amigo não. Vai lá, pergunta se ele quer a mesma amizade, tem uma hora que ele, igual o Tito, né, Tito, como uma coisa, assim, mas eu vou curar pro garota replay, porque o garota replay foi um livro, assim, que eu gostei mais do Claro que te ama, até falei pra ela, disse que o pessoal que lia os dois, o pessoal mais louco gostava do garota replay, né, e os mais velhos do Claro que te ama. É, as adolescentes chegam pra mim na escola e falam assim, cara, eu sou cheesy, você fez a minha vida, todo esse livro, cara, não, tipo, eu tenho um Tito na minha vida e eu vejo que as adultas gostam mais, né, do Claro que te amo, se identificam mais, acho que até a relação com o Marcelo é mais adulto, o cara é mais homem, né, pega ela pelo braço, o cara é mais adulto, até um, tchau, assim, melhor. Muito de jaleco, né, gente, desculpa, não me dá pra essa, realmente, só uma coisa assim que... Não, e essa questão dessa amizade, dessa relação que muda, porque sim, gente, montar o casal protagonista do livro é muito difícil, porque se a gente não acertar na mão, vocês não acreditam que aquilo existe verdade e que aquela relação existe verdade, então vocês também precisam se apaixonar pelo cara, ou o garoto pela garota, ou o garoto pelo garoto, né, porque o mundo está tão mudado, enfim, as pessoas precisam se apaixonar ali pelos personagens, né, porque quando a menina fala pra mim, cara, eu quero um Marcelo na minha vida, o que eu recebo de gente, teve uma moça que me escreveu e falou assim, olha só, esse seu livro é baseado num cara real, ele existe, tem como você me passar o contato? eu me senti assim, acupido, aí eu falei, não, cara, o Marcelo não existe, mas assim, você vai encontrar o seu Marcelo, porque ela ficou super, ela, eu terminei de meu livro tomar água com açúcar, porque eu tô louca por esse cara, e aí legal, né, saber que eu escrevi, porque gente, ele é um gato, ele é um fofo. Aí tem que entrar no hospital todo dia fingindo fazer isso em alguma coisa, e eu falo, quero médico ou homem, não, e assim, eu não vou dar muito spoiler do livro, mas ela vai resolver um problema com a mãe, e ela não tá pensando em conhecer ninguém, tá de cara com ele, minha filha, eu não consigo mais lembrar da mãe, ela fica assim, essa mãe me esqueceu, ela não esqueceu, chegou um bom lugar pra você, a mãe te esqueceu, 19 anos, tu vai pra mãe e vai pro gato, vai pra mãe lá, mas olha só, se não fosse essa mãe, eu acho que ela não tinha conhecido ele, e eles são vizinhos, né, isso é o mais louco, eles nunca se viram, e eles são vizinhos, quer dizer, eles se conheceram na outra situação, foi muito legal, é, no Garota Replay, a capa, eu fiquei olhando pra você, eu falei, gente, será que é vizinho, primeiro eu acho, eu não vou poder contar muito na minha escolha, mas eu achei que ela tava maluca, eu falei, que a menina tá maluca, tá se vendo, que ninguém vê a outra, e aí depois eu fiquei meio assim, chocada, que eu fiquei com o rapaz, mas você sabe o que me chocou, é que pra quem não sabe, o namorado dela que tá, deu não vale nada, né, e aí ele tá lá no hospital, e com todo o troncho, o melhor amigo dele lá tá também ruim, e ela vai terminar com ele no hospital, junto, né, ele tá todo mal, aí eu até pensei, eu também, gente, ela é pior do que eu, que eu esperava o momento sair do hospital, mas ela não agrava a margem, ela tava, o desesperado, ó, não, tinha que ter que resolver minha vida, ah, amor, deixa eu sair daqui, não, vou resolver é que o cara é um malo, ele falou assim, fô, gato, depois, e tal, ele fica de ângulo terno, só que, gente, ela foi traída por ele, ela tá, entendeu, o cara é um sacado, inclusive ele bateu no melhor amigo, tirou a foto dele traindo, gente, pois é, agora o resto vocês lêem, senão não vai entender o livro, o resto vocês lêem, não vou poder contar o que que acontece, se ela encontra alguém, se ela tá maluca, se ela não tá, é, inclusive, eu não sei, vocês gostam de e-book? Porque, tá, eu comprei na promoção, eu adoro e-book, né, gente, eu fico ali, às vezes até é melhor, é, o e-book do Garota Replay tava na promoção por R$ 9,40, na Amazon, né, aí, eu tinha que ler rápido, por exemplo, tudo claro que eles chamam, eu já tinha, isso, gente, ajuda a comprovação da cachorra, aí eu comprei e-book, e o e-book é maravilhoso, porque você clica lá, quando você vê, você abre o seu Kindle, o seu iPad, você já tá lá com o seu tablet, você já tá lá com o livro, eu comecei a ler, e eu li um dia, porque o Garota Replay seria muito divertido, o Claro que te ama, é o que eu falei, eu acho que mais adulto, né, de repente você tá numa fase, assim, mais adulta, aí vai o Claro que te ama, agora o Garota Replay se lembra um pouco, né, minha adolescência, lembra, lembra muito, assim, os amigos que eu tinha, é, na faculdade, então, tem uma época que, pra mim, já passou, de repente, vocês estão vivendo essa época, que é uma época que eu vou falar, mas você fala, Rafa, eu tô na faculdade ainda, eu falei, eu sei, gente, mas é que a Rafa já tá, né, e eu escrevo ele querendo socar os protagonistas, fala, minha filha, você decide, vai lá, logo, vambora, resolve, eu chamo essas protagonistas, assim, o que sofre, eu sou de Maria do Barrio, eu lamento a Maria do Barrio, mas eu adoro, eu até botei nesse desenho, eu falei, gente, eu sempre falo que é novela mexicana, mas eu amo novela mexicana, mas não é uma crítica, é uma crítica boa, porque eu adoro novela mexicana. Eu fico querendo socar também, porque eu sou, gente, eu sou, eu sempre fui muito resolvida, no que eu quero, no que eu não quero, eu sou rápida, em decisão, assim, tal, mas, adolescente, eu tinha muitas crises, então, me identifico muito com essas crises adolescente, é, a gente se acha feia, eu sempre brinco, eu falo assim, até 30 anos, a gente se acha horrorosa, depois dos 30, a gente começa a ficar horrorosa e se acha linda. Então, vamos assim, começa a cair tudo, né, mas você está achando maravilhosa. Não, não é possível. Gente, eu comia dois Big Macs, hoje em dia, se eu comer dois Big Macs, eu comia dois Big Macs, eu economizo 2.000 cartas, que é só dar um chute que eu chego lá na minha casa. Gente, o metabolismo, quando você faz 30, é uma diferença. Já era, não dá não, gente. É tudo, a diferença dos 30 para os 15, é que os 15, você está bonita, você acha que você está pequena, ela falou, mas eu tenho que pedir dinheiro para o teu pai para ir para o salão, para fazer a drenagem. Com 30, você já tem dinheiro, aí você já fica mais assim, ah, eu estou feia, mas estou podendo, né, aí tu vai lá, faz o cabelo, né, aí vai, faz da unha, faz uma drenagem, aí você compra aqueles negócios que eu tenho, né, mãe, como é que eu mandei aquele pai cinza, que anda assim, para tirar, tem que pedir a jovem namorada, ah, amor, puxa de lá, dois caras de honrado no filme, que é lá, vamos embora pelos caras. Eu sou assim, ah, mas realmente, né, não dá. Quando eu estava triste, sem namorada, depressão, o outro lá, mandou mensagem, aí eu estava comendo uns 16 quilos, mas eu só chorava. Agora não, agora eu sou um 3, 4, do que dá infeliz, né, amor? Mas também, tamanho parecer 4 não é curta, tá, gente? Já disse, é baggy cabot, depois do 40, eu tenho tamanho, não importa. Baggy cabot é a diva mesmo, né? Mas, é, mas, o Antônio, você tem que ficar magrinha também, não fazia você? Não, eu até sofri ruim na adolescência, porque eu era magra demais na época, e quando eu chegava na escola, eles falavam, ah, cadê o corpo? Só via a cabeça, a pessoa, eu tinha para a escola, eu sentava, os meninos falavam, só via a cabeça, só via a cabeça. Mas aí era um horror, eu sofri isso 3 anos, e a minha mãe, muito boazinha, falava assim, minha filha, isso vai te amadurecer para a vida, e isso está a amadureção mesmo, eu sempre tive uma boa relação com o resenho negativo, deu o abraço de urso, quem não gostou de livros, tudo fez um bullying que eu sofri, eu falei, ah, gente, só eu não morro, vambora, é, eu sou bem resolvida, assim, eu acho que, é, acho que eu apanhei muito na adolescência, ficou muito difícil, porque eu ficava em casa, gente, chorava litros, litros, eu falava, gente, não é possível, e aí, aquela história, né, ah, você é uma rosa, não sei o que, poxa, você está na tua formação, né, você está na idade que você está, poxa, que o peito está começando a crescer, e eu me olhava no espelho e não tinha nada, não tinha peito, tinha bunda, realmente, não, já que estava, né, então eu falava assim, gente, eu já que estava, né, então eu falava assim, cadê, não tinha mesmo, eu concordava com eles, mas era eu, né, e aí eu fui como adulta, eu fui sendo alto o suficiente, e aí quando eu fui fazer teatro, eu cheguei no teatro, porque no teatro todo mundo pode, né, pode o alto, o baixo, o branco, o negro, o gordo, o magro, pode o caixa, e aí, não, o teatro ele te abraça, ele fala, cara, eu te amo do jeito que você é, aí comecei a gostar de mim, aí graças a Deus, eu acho assim, eu aprendi a lidar, com a vida, com as pessoas, hoje em dia, quando eu, alguém me critica, eu tento entender, isso foi uma coisa que me, é muita coisa que leitores falaram sobre o garoto replay, eu usei no claro que te amo, e muita crítica que eu recebi no claro que te amo, eu usei no sonho que eu amo a você, quer dizer, porque a intenção é melhorar o trabalho, né, a gente, autor fala assim, ah, eu não gosto de resenha, porque eu acho que eu já estou pronto, né, às vezes eu vejo uns autores assim, que a gente conversa na intimidade, e o cara fala assim, ah, eu não me ligo muito, porque eu já sei que eu quero escrever, e eu falo, não, gente, eu quero aprender com esses leitores. Escreve é para ser lido, né, então tem que saber que a pessoa, a não ser assim, o Stephen King, né, que pode escrever até, né, não, mas na verdade, às vezes a crítica, é, você tem que saber se eu parar, se esse cara criticou, porque realmente tem um fundo ali, é, divindade, e tal, muita gente reclamou que no Dora Teleplay, talvez eu pudesse ter escrito mais cenas do Tito com a Tise, e algumas cenas até dessa coisa de amorzinho, o meu editor falou que achava que ia perder o ritmo, e ele tirou, e eu respeitei, e no claro que te amo, o livro já foi integral, né, não teve corte de cena e tudo, e eu senti que os leitores gostavam mais, então eu falei, cara, eu realmente quero apostar mais nesse que todo mundo adora, né, uma cena de amor, assim, eu fico apaixonada junto, tô lendo livro, tipo, ai, também nesse cara aqui, né, com o perdão ali do namorado, mas eu, às vezes você tá lendo livro, você fala, ai, tô apaixonada junto, é legal, eu acho que a gente cresce com o leitor, eu, eu tento, é, lógico, já li resenha, eu falei, ah, gente, só não matou a minha mãe, né, de uma vez que me xingou até, mas a gente vai aprendendo, né, a lidar com isso, a conviver, hoje eu tiro de medo. Eu até, essa semana, eu, quem tem no Facebook, sabe, eu não sei se você chegou a ver também, a Marina Carvalho até comentou no que eu escrevi, é, a respeito disso, da tua coluna, eu li na coluna, né, eu não sei se vocês chegaram a ler a coluna que eu escrevi, e eu fiz baseada numa coisa, como eu contei pra vocês, eu me engordei, e, não só, na internet, na internet eu até falo, não sou famosa, mas, é, na vida real, muita gente que me encontra, fala assim, nossa, mas você engordou, hein, nossa, mas tá não sei o que, e o ápice pra mim, foi uma pessoa que trabalha comigo, todo dia virar pra mim e falar, ai, você tá uma gravidinha linda, aí morreu, né, gravidinha linda, eu não tô grávida, ai, eu pensei, gente, a pessoa sabe, todo mundo que trabalha comigo, então, se eu tivesse galo, a primeira pessoa que ia saber, se o pessoal quer ver, ou seja, pra mim, fez de maldade, e, assim, e aí, na mesma semana que aconteceu isso, a Bruna Vieira, que todo mundo aqui a gente conhece, sabe quem é, que é blogueira super famosa, lançou liderada do BR, eu não conheço ela pessoalmente ainda, mas, acompanho ela pelo Facebook, pelas redes sociais, e, ela tinha uma foto dela num vestido lindo, indo pra um festival, alguma coisa, onde, eu fiquei, eu tava lá na aula, no dia, eu tava lá na PUC, tendo aula de mercado editorial, com a Lígia, que eu já me vejo, e a gente pegou, e ela olhou e falou, gente, olha aqui, tinha, sei lá, 140 comentários, mais da metade dele era assim, nossa, você está um bujão com essa roupa, nossa, você está imensa, é, engoliu o primeiro vestido. Se ela tivesse que prestar serviço, né, da madeira dela, exatamente, não é o foco dela, é que o me incomodou, mas, tudo bem, no dia seguinte, no dia seguinte, ou dois dias depois, ela não respondeu pra ninguém, porque tem gente que responde, até a, eu acho que eu pediu que a Melina Souza, que eu até escrevi na galera régua junto comigo, ela não gostou que alguém chamar ela de pro-sizer. Eu até achei pouco perto do que esse pessoal xingou a, xingou a, xingou a, a Bruna, mas, tudo bem, ela fez uma postagem, depois ela tirou, onde eu quero chegar? A gente está o dia inteiro postando selfie, postando, é, fotos, tudo que acontece, até do que a gente come. Existe um, a gente deixa aberto, e claro, quem tem blog, quem é escritor, não interessa, quanto mais pessoas vejam, né, pra você divulgar o seu trabalho, ou divulgar o seu blog, ou seja, logo você queira divulgar. E a gente não está preparado pra receber as críticas, assim como eu também não estou. Eu me senti muito ofendida com que essa pessoa do meu trabalho falou, e me senti muito ofendida com que a Bruna, falaram pra Bruna. Dois dias depois, a Bruna tinha um post de lado, sem colher barriga, com a barriga mesmo, ela pesa até a mesma coisa do que eu, acho que está um pouco mais baixinha do que eu, e ela pegou e botou, eu achei tão legal, ela botou lá o negócio e tal, e no final ela falava assim, e tem mais, não gosto da minha gordura, não me siga, não pedi pra vocês me seguirem. Vou continuar postando foto da minha pança assim, se reclamar, vou postar duas. Então assim, eu achei tão legal, não é? Olha, essa semana eu me masquei no sábado, e eu achei que eu não tinha me mascado, fui num aniversário, que estava até uma galera descrita e tal, e eu botei até um saltinho, na hora que eu saí da festa, meu pé estava uma bola atrás, e eu falei, cara, vou agora pro alimento. Cheguei lá, eu tinha setor no desligamento do pé. E eu não botei foto, eu não fiz a live, eu não botei no Instagram, estou no hospital, não fiz nada disso. Só que eu vim fazer um evento, e eu estou sendo que fiz a bengala e a bota, eu ingessei no primeiro dia, depois botei a bota. Aí, botei as fotos, e no dia seguinte, chegou a mensagem que eu fiz, ah, está desfilando de bengala? Está querendo aparecer para os leitores? Vocês sentirem o nível que a gente faça? E eu falei, cara, eu realmente me assinantei. Aí ela, ah, tá bom. Ela falou, qualquer um bota essa bota. Aí eu falei, cara, eu não vou tirar uma foto do meu pé, para mandar para a pessoa, sabe? Eu falei, cara, meu pai sabe que é verdade, tipo, eu sou estampa. Você está com a bota, porque você está maluca. Gente, tem que ser doentio, né? Eu estou com a bota falsa, para tirar uma onda. Que onda é essa, gente? Eu estou degustando, está com isso, cara? É hoje para eu investir com o caos, porque não é nada combina com essa bota renda. Você sai com o pé só, cara. Você pode ser doente, você está com o pé. Eu quero avisar essa leitora doida, que mandou esse tratando, que ela está aqui por causa do sucesso do talento dela. Não tinha vaga para a escritora que portava uma necessidade especial, e ela veio aqui no bengala, né? Porque só isso justifica. Porque você está maluca. Você sabe que a gente que é escritora brinca que tem a cota dos autores nacionais, mas agora as editoras estão tendo que cumprir. Cota? A gente brinca, a editora está tendo que cumprir a cota. Cota de autores nacionais. Mas então que cumpra com coisa boa, né, gente? Porque tem cada gente que... Aquele livro da Amazon, então, que é assim, um real, um de graça, eu já comprei. Mas eu não vou citar, mas tem que acabar com a carreira da pessoa. Eu não sou disso. Mas a Amazon... Tem muito erro, gente. A Amazon porquê é qualquer coisa. É porque é por conta da pessoa, né? O material que você posta ali. Gente, eu fui publicar, assim, eu não vou falar que eu vou ter quem me acompanha com coisa. Sabe, mas estava Marina, Aécio e Dilma. Ainda Dilma era do Editora Boa, da Marina era do Editora Boa, e do Aécio não tinha biografia. E um cara publicou. O nome do livro era Utopia. A Utopia de Aécio Neves. Então eu pensei, será que isso é coisa de Minas que fala Utopia? E eu estou... Deve ser uma brincadeira. Não. O cara escreveu errado Utopia. Está lá na Amazon para vender. Aí eu peguei e publiquei a Karina da Valentina, porque vai acontecer. Lá com ela, pelo amor de Deus, que essa pessoa escreveu isso, porque Utopia está com ela na minha vida. Aí eu falei, deixa eu anotar o nome para eu não contratar, né? Pois. A Amazon publica qualquer coisa, porque se eu fizer anotar um livro, eu não tenho revisão. E isso me engorda muito, porque qualquer coisa que eu comprar que não tiver revisão, vai ser um dia de cada vez. Em vez com S, não dá. Não, não. E na verdade a pessoa acha que não está sendo lida, mas ela está sendo lida. Por exemplo, você leu esse livro, mas você não gostou. E se você tivesse amado, você poderia colocar uma resenha falando, cara, paguei um real no livro na Amazon, que é maravilhoso. Aí mais gente vai comprar. Quer dizer, a pessoa deixa, às vezes perde a oportunidade de se dar bem na carreira, porque não fez um trabalho bacana. Eu tenho uma revisão, o mínimo que se pede é que sabe escrever português, gente. Português não é uma língua fácil. Não é. Eu fiz jornalismo, eu tive seis portugueses, eu não sei, seis matéias de português, né? É, eu tive muito, muito português. E eu até hoje, tem palavra que eu pegue e fico, vou lá no Google, vou lá no, sabe, para ver, porque eu me indago. Eu não acho que teve esse negócio de correção, no novo afogo ortográfico. Tem coisa que eu me pego escrevendo, tipo, para mim, ideia sem acento, é uma coisa de ideia que tem mais acento. Você sabe, eu tinha uma situação engraçada que eu estudava na escola com uma professora chamada Margarida. E ela pegava muito no meu pé, porque como eu escrevia direitinho, e eu era péssima em matemática. Então, no conselho de classe, ela me defendia, e a professora de matemática queria a minha cabeça, né? Pendura essa cabeça, a gente só tem cabeça, a minha pendura lá. E aí eu sofria com a professora, porque ela gostava de mim, ela falava, você nasceu para escrever. Aí quando chegou no período do vestibular, eu falei, cara, vou me ver livre da Margarida, vou para a faculdade, cara. Aí eu falei, Margarida, tchau, passei para a faculdade, vim embora. Primeira aula de português, eu estou no corredor parada, eu falei, ó, o professor de português está subindo. Eu li para a sala, falei, olha para a porta, a Margarida, falei, a Margarida, eu não acredito a ela, vamos juntas, até o sétimo período. Gente, eu não acredito a essa fraga, mas assim, graças, eu sempre agradeço muito a ela, porque ela foi uma pessoa que ela me incentivava, ela falou, você não tem noção, você tem que se comparar com outras pessoas, porque a gente, quando começa a escrever, a gente não acha que é diferente dos outros, a gente acha que todo mundo pode escrever livro. Eu tenho mania de ficar assim, não vou só escrever um livro não, o pessoal, você não escreveu uma redação, você escreveu um livro, então você vai vendo que você não repara que você é diferente, porque tem uma diferença, em compensação, não sei fazer fração, não sei dividir, não sei nada, meu pai já sofreu me dando aula de matemática, e hoje ele cuida do meu dinheiro, porque se for eu, vou cuidar, vou perdendo. E eu, se fosse cuidar do meu dinheiro, eu já estava presa, né mãe? Já está com 1.200, em um dia de Pienau, você imagina, você está passando cartão igual o outro, gente, assim, eu não sei, eu não sei ter controle de cartão não, eu não sei, outro dia ele queria me dar um livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, olha o livro. Ah, esse livro é bom, né, para fazer um planejamento, assim. Tem menos isso que o marido me deu. Priscila ganhou isso do Rodrigo, foi, e deu certo. Não, né? Ele vai pegar o cartão, não, a prática é muito difícil, né, a prática é muito difícil. Não precisa de cartão para comprar, meu filho, é só piscar que vem. Cara, na Bienal, eu compro aqui uma média de uns 40 livros, da Bienal. Aí agora eu fui para São Paulo, falei, como é que eu vou, né, trazer esses livros para o Rio? E aí eu dei a sorte, meu namorado foi lá me ver um dia, e ele foi, enviei tudo para voltar, e fiquei com a mala vazia de novo. Pois é. A mala do Gabriel, inclusive, voltou de atuando também, mas ela não era tanto livro, né, era boneco, porque eu sou de boneco, desse tamanho, que as cabeçou, e estava tudo na mala dele, né, ele foi buscar ele, e daqui a pouco a gente abre a mala, e fala, nossa, como vocês compraram? A mala dele só tinha coisa minha, aí eu falei, mãe, leva essa sacola da feira, fica ela jogando a bola e taca, porque realmente não dá, gente, mulher tem que gastar, ela não dá. Não, e eu amo comprar livro, cara, eu acho que livro é um bom presente, às vezes as pessoas falam assim, ah, livro é caro, gente, um batom no praticário, 40 reais, aí você dá um livro, que custa 20 e pouco, se você pegar uma promoção de supervalidez, você paga nove, e você vai dar uma história de amor para a pessoa, eu acho que, assim, eu estou livro direto de presente, eu amo o livro de presente. Também dou, eu estou muito linda, mas eu gosto de, pois é, eu sou bem pondura com algumas coisas, para comer, por exemplo, se a pessoa está gorda, vai lá, gasta 100 reais de comida, né, vai sair tudo, não é legal. Eu amo essa folha, né, mas eu gosto só quando ele paga. Agora, eu fiz uma reforma agora, lá no meu passapel, não muito hoje, não é reforma, mas comprei uma prateleira, uma vez comprei uma estante, na verdade, antiga, reformei e coloquei os livros, é onde eu gravo os meus vídeos no YouTube, e o pessoal todo fica assim, ai meu Deus, mostra essa prateleira, mostra essa estante, tal, porque eu, 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 mas aí eu nunca fiz, mas eu dei o que eu vou fazer, mas aí estão lá, meus livrinhos, assim, é tudo com cuidado, né, quem ama livro, né, não quer que, nossa, gente, quanto você empresta, a pessoa devolve amassado, ainda sublinha, nossa, eu, 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 a única pessoa que eu já emprestei, não foi livro, foi DVD, né, Bebe? Não, tem umas leitoras que, às vezes, eu vou autografar, a menina tira do saco plástico, e tem uma sequência, tem número, tipo assim, virou bebê até com a casa, porque não só guarda no saco, hoje é, eu não, não chega tanto, mas eu preservo, eu fui, numeral já desisti de numeral, chegou na hora, querida, do dezembro de novembro, muito bem, obrigada, obrigada,